O doutor Renildo, então, não é casado. O doutor Renildo não casou. Aliás, casou. Casou com o travesseiro. É. É, morde a fronha, né? Olá, criatura. Seja bem-vindos ao nosso programa de humor aqui no canal do Tom Carvalho. E para começar hoje, vamos de frases de para-choque de caminhão. Às vezes eu estou andando na estrada e fico vendo aquelas frases e eu gosto muito, sabe? Eu acho interessante, né? Como o pessoal ainda enfrenta tanta dificuldade na estrada, mas com alegria para cima, né? Por exemplo, na subida, paciência. Na descida, dá licença. Seja paciente na estrada para não ser paciente no hospital. Não sou Silvio Santos, mas vivo no baú. Olha essa outra. Feliz foi Adão que não teve sogra nem caminhão. Mais perigoso que um cavalo na estrada é um burro no volante. Essa é boa, hein? Meu coração por você, ele não bate, ele capota. Melhor chegar atrasado neste mundo do que adiantado no outro. Essa é boa, olha só. Se não existisse avião e político andasse de caminhão, as estradas teriam a melhor solução. Tudo que você usa já esteve em um caminhão. Maravilha. Gente, e nesse bate-papo de hoje eu estou recebendo uma pessoa, uma figura emblemática. Aliás, hoje em dia a gente até quase não encontra essas pessoas, a não ser lá mais no sertão, mais pelo interior mesmo, né? Essa figura que já fez muito sucesso com seu personagem no teatro, que é o Manuel Pereira Dias Coimbra de Albuquerque Camarão, mais conhecido como Manelão. Tudo bem, Manelão? Muito obrigado, muito obrigado. Prazer imenso da minha parte também estar aqui com você para nós poder, como diz, trocar dois dedos de prosa, né? Maravilha. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Ô, Manelão, você é natural de onde? É, eu sou natural de uma cidadezinha do interior de Goiás, conhecida como troca-tapa. Cidade boa? Ô, cidade de primeira. Não põe em segunda, não, quando você estiver dirigindo, que você passa direto, nem vê. Tem filhos, Manelão? Tem. Oito filhos. Sete casados e o doutor Renildo. Ah, o doutor Renildo, então, não é casado? É, não. O Renildo, ele... O doutor Renildo não casou. Aliás, casou. Casou com o travesseiro. É. É, morde a fronha, né? Mas é menino bom. Bão demais. Doutor é excelente. Você precisa ver. Ah, tá. Entendi. Mas o Renildo, quando nasceu, ele é o caçula dos meninos. Deu muito trabalho no parto, sabe? Mas por que que ele deu muito trabalho quando ele nasceu? Os meninos nasceram sempre de parto normal, né? E o Renildo, menino gaúdo, muito grande. A parteira não deu conta de fazer o parto do menino. E aí, ela mandou, falou assim, ó, seu Manelão, o senhor pode mandar chamar o médico, porque não dá pra nascer o menino de parto normal, não. Falei, tá bom. Sim. Fui lá na cidade, correndo, busquei lá o doutor. Ele veio, entrou lá pra dentro. Até me preocupou muito, porque quando ele entrou, de repente, ele abriu a porta e falou, Manelão, traz pra mim um martelo. Penseu, uau. Peguei o martelo, entreguei pra ele, fechou a porta. Manelão, traz pra mim uma chave de fenda. Falei, gente, o que que esse doutor tá fazendo com a Maria, gente? Fechou a porta. Daí a pouco, Manelão, traz o serrote pra mim. Eu falei, doutor, peraí. Quem é que o senhor tá aprontando com a minha mulher? Falou, por enquanto, nada. Eu tô tentando abrir a minha maleta. Falei, ah, tá bom. Passou ali uns 15 minutos, eu escutei o choro do menino. Falei, graças a Deus, nasceu, né? Passou um tempo, ele abriu a porta, limpando a mão, o doutor, e me chamou lá pra dentro. Falou assim, ó, ó, Manelão, vem cá. Senta aqui. Aqui do lado do marido. Tá aí o menino, ó. Tá vendo? Nasceu, menino grande, mais de 4 quilos. Ô, menino graúdo, rapaz, grandão. Doido pra mamar, nunca vi daquele jeito. E aí, ó, a minha mulher tava ali, ele conversando, falou, ó, é o seguinte. A dona Maria, Manelão, ela não pode... É, pare, menino, mais não, viu? Não pode engravidar, não. Falei, mas por que, doutor? Falou assim, porque esse menino deu muito trabalho, dona Maria sofreu muito, até achei que ela não ia escapar. Então, ela não pode mais engravidar, tá bom? Nossa! Ó, é o seguinte, o que eu tô falando é muito sério. Se a Maria engravidar, Manelão, ela morre, nós do parto, não dá conta mais. Tá bom? Falei, tá bom. Tá entendido, dona Maria? Se engravidar, morre. Então, não faça mais isso. E aí, isso, naquele tempo, eu falei, irmão, vou fazer o quê, né? Eu falei, passei a dormir no quarto de hóspede. Passado uns três meses, e eu tô lá dormindo, de repente, eu escutei um barulho no corredor, chegou na porta do meu quarto e começou a bater. Falei, opa, quem é? É eu. Eu quem? A Maria. Falei, o que você quer, Maria? Quer morrer. Não aguenta muito tempo sem o cheiro do Manelão, né? Manelão, eu observo que você tá sempre um cuidado muito grande com esse bigode, né? Aparadinho. Você vai sempre no barbeiro? Sim, eu sempre tomo cuidado com esse bigode, porque é a minha marca, né? Agora, esses tempos atrás, eu fui fazer uma barba na capital. Cheguei lá no barbeiro, numa barbearia, e veio de lá pra cá um barbeiro novo, sou menino, assim, alegre. Chegou, queria fazer minha barba, veio e veio, que fazia, que queria que eu fizesse de gilete, ou fazia de navalha. Eu falei, gosto que faça de navalha. Outra coisa, mas não gosto que amola a navalha, não. Ele falou, não? Falei, não. Não. Eu sou lá do troca-tapa, e lá, o homem lá é macho, menino, e pensa que eu sou o maior macho daquela cidade. Então, você não amola, não. Menino, e ele veio com a navalha só, e a desgraçada estava muito cega. E ele começou a rapar aqui do lado esquerdo, e foi rapando. E aquele tempo, daí a pouco, já começou a minar um sangue. O rapaz foi ficando preocupado, eu falei, chega a navalha, firma. E eu segurei do lado de cá pra ir rapar direitinho. Mas quando ele rapou de cá, que ele passou pro lado direito, eu falei, filho, faz o seguinte, já que você tá insistindo, amola. Pode amolar a navalha, tá? É. Eu sou do troca-tapa, mas não sou do centro, não. Eu sou da periferia, sabe? É. Só sendo você, Manelão. A gente tem que tomar cuidado, né? Agora, eu troquei de salão uma vez, porque a última vez que eu fui fazer barba lá na barbearia, lá do troca-tapa, eu acabei arrumando uma desavença lá com o Juvencio. Juvencio, até vizinho meu de fazenda, mas nós não andamos, é assim, pareando um com o outro, não. Sabe? Se emparear, é perigoso dar fogo. É. Tá complicada a nossa relação. Mas por que dessa rixa? Ele anda falando mal de mim, eu acabei falando a verdade dele. Rapaz, não há de ver que nós encontrou os dois na barbearia. Ai, ai, ai. E nós encontrou, e o salão lá tem três cadeiras. E ai, eu sentei na de cá, e o Juvencio sentou na de lá, e eu vi que o barbeiro ficou preocupadinho com aquilo, rapaz. O barbeiro no meio estava fazendo a barba de um rapaz lá. E ficou tão preocupado que ele foi cortando o cabelo, de repente ele arrancou um pedacinho de lasca da testa do rapaz. E eu notei que o rapaz não tinha um braço. Eu acho que era o braço esquerdo, ele não tinha não. E o rapaz já deu uma encuída. Daí a pouco ele fincou aqui assim, arrancou um pedacinho do nariz do rapaz. Daí a pouco ele cortou um pedacinho da orelha do outro. Preocupado, porque o outro estava fazendo a minha barba, e o outro fazendo lá do Juvencio, e o do meio preocupadinho, tadinho. Quando ele terminou, e para puxar assunto, eu vi que ele já falou com o rapazinho lá. Falou, escuta, você não é desconhecido, não. Eu acho que você já fez barba comigo? Falou, não, senhor, o braço eu perdi num acidente. Não foi na barbearia, não. Bom, o trem estava indo bem, rapaz. Mas aí eu vi que o barbeiro terminou a barba lá do Juvencio, e falou, o senhor gostaria que colocasse uma loção perfumada aqui, que o senhor já fez a barba, e falou, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Loção, isso é coisa de puteiro. E aí, se eu chegar lá em casa, a minha mulher vai achar que eu estava na putaria, né? Não coloca isso, não. Terminou a minha e eu já estava levantando, de repente, e falou, o senhor gostaria que colocasse uma loção no senhor. Falei, pode colocar, pode colocar à vontade, porque a minha mulher não conhece puteiro, ela não vai saber que o cheiro é de lá, não, sabe? Ah, menino, pra quê? Né, nossa senhora. Nossa senhora. Aí o pau comeu. Os barbeiros juntou quatro pra segurar o Juvencio. Eu falei, sorte o homem, sorte o homem. Eles não sortavam de jeito nenhum. Eu falei, bom, já que vocês não sortam, eu estou indo embora. Até logo pra vocês. Porque aqui é macho, menino. Manelão, vamos a um pingue-pongue? É, um toma-lá-da-cá. Uai, vamos, uai, vamos, vamos. Ô pingue-pongue aí, já que você quiser. Pode falar. Manelão, o que você acha sobre o amor? Hoje é tão falado sobre isso, a importância de amar as pessoas e tal. Qual que é a sua opinião? Eu sou o tipo da pessoa que eu amo todo mundo. Alguns eu amo ter por perto. Outros eu amo evitar. Uns eu amo bem longe de mim. Entendi. Sobre a morte, você já pensou sobre isso? É, digamos assim, como é que você quer estar quando a morte chegar? Sobre a morte, eu penso em morrer banguelo. Porque a Bíblia diz que no inferno vai haver ranger de dentes. Então eu morro banguelo que eu vou direto pro céu, né? Você não fica preocupado que as pessoas falem mal de você desse seu jeito? Não, quando alguém fala mal de mim, eu acho até bom. Acho, porque eu fico sabendo de coisa que nem eu sabia que eu tinha. É. Ah, é? Ainda voltando a falar do seu filho Renildo, que eu sei que você sempre teve um problema com relação a isso, qual o recado que você gostaria de dar pra ele? Ah, doutor Renildo, meu filho. Aliás, eu quero aproveitar seu programa e falar pra ele. Falei, Renildo, é o seguinte, meu filho. O pai quer falar pra você, você pode levar a vida que você quiser, ou você não preocupa com isso, filho. Tá bom? É. Porque Jesus te ama. Eu só te atulero, viu? Eita! Uma frase pra finalizar. Aí a frase que eu quero falar pras pessoas é o seguinte, não acredite na mentira, porque ela não é verdade. Muito obrigado, Manelão, por você fazer parte desse nosso programa, desse bate-papo aqui entre nós dois. Valeu, foi bom demais, viu? Muito obrigado, um abraço pra você, criatura. Tô precisando, tamo à disposição. Olha, e se você ainda não está inscrito aqui no meu canal, se inscreva, criatura, tá? Dá aquele like pra nós, aquele positivo gostei, tá bom? Falou! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto